A Cressol investe em relações de amizade, compromisso e confiança. Nascemos no campo. Com trabalho e determinação, queremos continuar contribuindo com histórias de crescimento, pois conhecemos de perto o potencial, a dedicação e o trabalho de cada um dos nossos cooperados. Há mais de duas décadas, trabalhamos com transparência e responsabilidade, para que cada associado possa realizar o seu sonho. Cressol. Compromisso com quem coopera.